E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui, mais um vídeo com o Emerson também, e agora quem vai mandar? Vamos fazer uma novinha agora, Henrique Juliano? Vamos, vamos para a galera, então vai! No início, foi assim, a minha vida não tá terminada, não precisa nem falar mais, só foi eu, quem chegou, quem foi lá cara não espera ela, eu sei que me olhei até ela começar a se entender, E primeiro, na minha saída, onde ela não tava, cada vez no rosto, eu tava na loja de raiva, ela tava lá em cima, cada vez que eu ia olhar, se eu me andava lá dentro, tava tão porrada, eu implorei pra voltar, Ela me manda embora, disse que eu tava soltando, soltando, eu implorei pra voltar, não me manda embora, tô mesmo na sua vida, era só liberdade e provasão, vai ter que me aceitar de volta. Aô, bebê! Isso aí galera! Põe joinha aí, compartilhe nos grupos, a dupla de amadores e colegas! Valeu galera! Valeu! Basta! Tchau! Tchau!